Agradecer ao povo de Cuiabá, que estive lá no sábado, foi muito legal, o Júnior, todo mundo lá de Cuiabá, foi super legal, todas as pessoas que estiveram lá, foi maravilhoso, povo bom, povo incrivelmente maravilhosos, foram muito receptivos comigo, obrigado a vocês todos, que por sinal, quinta-feira agora eu vou estar em Santo Isabel, no sábado eu vou estar em Rio Preto, depois vou estar em Cascavel também com stand-up, então quem quiser contratar, entra em contato aí para contratar a gente. E amanhã no Baita Bigos, lá na Band, dirigido pela Rosa, dirigido pela Verônica, pelo Fábio, pelo Léo, por todo mundo, vai estar o Paulo Nunes, grande Paulo Nunes, monstro sagrado, dos maiores rios da história do Grêmio, do Palmeiras também, vai participar do Baita Bigos, o Baita Bigos vem com uma audiência assim maravilhosa, principalmente depois que a gente foi expulso, lá do Mundo Beach, nossa audiência cresceu, né Júlio? Pô, cresceu muito, velho, nossa audiência, então a gente vai estar com o Paulo Nunes, eu, Ronaldo, Veloso, Canhão, que por sinal, Canhão, você está arrebentando nas narrações, parabéns, o Bando Esporte também fazendo as narrações do Bando Esporte, e amanhã a gente vai mostrar tudo no Baita Bigos, toda rodada, e vamos discutir, tá bom? E ter os donos da bola também a partir da uma da tarde, valeu? Está com Deus todo mundo aí.